Não é Lava Jato nada não, não é jogo de futebol, campeonato brasileiro, espetáculo Não é Lava Jato não, é Lava Galo Chega gente, como é que o Atlético vai jogar? Vai jogar com ataque e fazendo gols Como é que você sabe disso tudo se o treino for secreto? Olha só a reportagem Entrada liberada e a partir daí é correr contra o tempo O treino nem é tão acelerado assim Mas quando é secreto, o tempo de mostrar o que rolou fica curto Pelo menos o histórico de confrontos de Atlético e Flamengo no Brasileirão Tem sido de grandes alegrias para o alvinegro que vem de três vitórias Isso sem contar o placar bem elástico da Copa do Brasil de 2014 O Atlético eliminou o Flamengo com a goleada de 4 a 1 E foi campeão da competição naquele ano Espero que a torcida possa comparecer novamente, nos empurrar Mas sabemos que vai ser um jogo difícil O Flamengo teve uma derrota aí E eles vão querer jogar agora em casa para vencer da gente Para sair da zona de conforto deles Que foi esse jogo ruim que eles tiveram Então eles vão querer vencer da gente a qualquer custo O tempo para Marcelo Oliveira definir a equipe que participa deste clássico interestadual Foi maior também Semana cheia para escolher, por exemplo Quem vai substituir Fred que está suspenso Ao que tudo indica, Carlos deve assumir a vaga Rafael Carioca também já pode voltar Carlos Eduardo se recuperou e pode ser relacionado E Michael Suel já está regularizado E pode se tornar uma opção Mas sabe como é, né? Treino secreto, tudo muito rápido Até as respostas sobre definição de time O Atlético Contra o Flamengo vai vir o Atlético O Galo, a torcida Todo mundo Viu só? Todo mundo de boca fechada para manter o mistério Falando nisso Hora de ir embora Portas fechadas no CT E quem sabe, abertas para vitória no Campeonato Brasileiro Congela Dadá Maravilha Nos seus tempos tinha treino secreto? Não E o que é escondido em treino secreto? É uma estratégia, é uma tática, é uma escalação Por exemplo, Carlos no lugar do Fred ou não É esse tipo de coisa Lugadas diferentes O que já está aí todo mundo conhece Isso chama-se frescuragem O que é isso, Jair? Frescuragem É um futebol moderno, seu Jair É moderno o que, rapaz? Eles estão distanciando, ficam distanciando da torcida Aí levam duas tacas na cabeça Aí traz todo mundo Traz todo mundo Assiste o treino Isso não é só um Atlético, não é Atlético? Parece paraçado aqui, secreto o que, rapaz? O senhor tem razão É Olha, então é o seguinte Vamos ver o adversário do Atlético Sempre é um adversário complicado O Urubu? O Urubu ou não? O Urubu? O Urubu Já é depenado faz tempo? Ah, eu vou te contar O Flamengo está muito ruim É mamão com açúcar Depois do Cruzeiro Foi o time que mais deu couro no seu Depois do Cruzeiro Porque o Cruzeiro é o time que mais bate no time do... Eu não estou sabendo disso Depois do Cruzeiro Eu falei... Já é isso O senhor começou no... No Estrela de... De Cachoeira do Tapemirim Foi para o Flamengo Depois foi o Flamengo É o seu segundo clube profissional Segundo clube Profissional, primeiro foi o Flamengo Primeiro profissional Segundo o Botafogo Certo Foi lá o negócio da bala, né? Foi Então vamos ver aqui como é que está o time A munição do time hoje Vamos ver se o Dadá Maravilha Ver nesse time aí algum problema de preocupação, Dadá Treino lá no meio do Urubu Antes do embarque para Brasília O técnico Zé Ricardo Diz que vai manter a dupla de zaga com Rafael Weiss e Hever Para você, Dadá, isso é bom ou ruim? Vou te falar uma coisa Eu vi o Flamengo jogar O defesinha fraca O Dadá é muito bom Por isso que o Donati foi contratado, né? O argentino Mas não joga domingo Vai ser para a bancada agora, para a Tramela 3x1 galo 1x0 para o Flamengo Gol do Hever de cabeça Ele está fazendo gol de cabeça lá Está subindo, só dá ele 3x1 galo Fala ali 3x1 galo É o Rei Dadá que está falando 1x0, mego Esse jogo vai ser tão ruim, tão ruim, tão ruim Que vai ser 1x1, 1x1 Jogo muito ruim, 1x1 Serginho, por favor